A gente já tava morto, assim, não tinha mais praticamente chance da gente virar o jogo, tava todo mundo já pensando, ah, a gente já foi eliminado, e aí eu fiz o primeiro gol, e até na minha cabeça eu falei assim, ah, tá bom, né, foi só um gol de honra, agora vai acabar o jogo, vamos pra cá, só que aí como deu seis minutos de acréscimo, aí aquilo deu um ânimo assim na gente, eu falei, não, dá pra fazer mais um, dá pra sonhar. Vamos, vamos, mas já não na sequência, não na sequência, assim, eu já fiz o segundo gol de cabeça, assim, e meu pai como tá todo mundo comemorando ainda o meu primeiro gol, ele não percebeu que fui eu que tinha feito o gol, mas na hora ele comemorou tudo, e aí ele falou pra minha mãe, quem fez o gol? Aí ela, o Rodrigo, aí na hora ele caiu assim pra trás, aí ele caiu assim pra trás, e aí falam, o pessoal conta, os pais dos meus companheiros contam que achou que ele, que ele ia partir aquele dia. Não, ele falou que demorou quatro dias pra ele dormir, mano. E aí chegou aqui em casa, ele não dormia, aí o dia inteiro num celular aqui, ó, vem do gol, e repetiu o comentário da galera. E eu já enjoei dos gols, tanto que ele já assistiu. E aí quase, quase perdi o pai nesse jogo.